Bom, primeiramente, eu me interessei bastante sobre filmes Wester, um tempo atrás, porque meu tio, ele sempre assistia filmes Wester, aí ele falou, uma vez ele deu um filme pra mim assistir, ele falou, ó, vê esse filme aqui que é bom, como eu comentava com ele que eu sempre gostava de filme, assim, ele me entregou, aí eu fui assistir, se eu não me engano, era um dos primeiros do Clint Eastwood, eu não vou me lembrar o nome agora, mas eu achei muito, muito bacana, e quando surgiu essa ideia de fazer o filme Wester, eu fiquei super animado, tanto é que eu divulguei, falei pros meus pais, pros meus amigos, e participar da, assim, do making of, em geral, de tudo, a galera é muito bacana, é muito gratificante por você estar fazendo alguma coisa que você gosta, e uma coisa que, não sei, te dá uma alegria de ver. Mas diga aí pra mim, eu sei que esteve sempre nos bastidores, vendo o que se passava ali ocultamente, tem algum fato que merece ter se lembrado, que você se lembra, que merece ser citado? Ao longo de todo o Wester, ou desse filme aqui, a morte vai para o inferno. Eu acho, sempre, eu sempre atrás das câmeras, na maioria das vezes nunca apareço, ou uma outra vez eu apareço, quando o diretor sempre se intromete em pegar a câmera do make, mas tudo bem. Um fato interessante que aconteceu nas filmagens, vamos lá, deixa eu ver se me lembra aqui. Foi o dia que eu não quis filmar com você. Serve esse dia também. Mas eu acho que, de todos os dias, em vários dias legais, um fato interessante que eu achei muito legal, assim, é depois que o pessoal terminava de filmar, tinha a hora do almoço. Tipo, a comida não durava nem três minutos, que a galera já ia que nem um avião avançando em cima da comida. Então, você tem que aproveitar e comer. Por isso que, na maior parte das vezes, não tem nem making-up da comida. Porque a galera comia tudo, muito rápido. É uma parte boa para ser lembrado. Valeu, Marilão, valeu. Precisa achar uma imagem aí, alguém meteu lá no frango lá, Fernanda. Olha os frangão, cara. Teve um dia lá do... O diretor de fotografia estava meio estressado, quem não quis filmar é aquela pasta. Diretor de fotografia, só eu. É o Murilo. Ele nunca ia. No dia que ele teve a chance de ir, que ele não ia trabalhar, ele não filmou. Ele não filmou. Não vou filmar. É isso aí. Valeu, gente. Valeu, valeu.